Vamos botar a bola na maca penal, o Jomar já tá com a bola na mão pra efetuar a primeira cobrança, não há troca de goleiros nesse momento Ismael, o Júnior Banho tem que ficar em cima da linha, Ismael, tu tem que ficar em cima da linha pra saber se o gol tá adiantando ou a bola entra, pra não ter gol polêmico O goleiro é o Liedson, é o Jomar e o Liedson, é o Jomar e o Liedson, ele não costuma perder pênalti Parou, parou, vamos delimitar, vamos esvaziar a grande área Autorizado, é o Jomar e o Liedson, correu, recuou pro goleiro Recuou pro goleiro, esse aqui não perde não, esse aqui não perde pênalti com facilidade não Ai Jomar, eu quero ver no Marechal amanhã, Marechal contra o Geru, quero saber se tu vai bater pênalti desse jeito Ele já tirou o colete, já sabe que vai sentar, vai perder o jogo Ele sabe que vai sentar, vai perder o jogo O Nissim, o jogador do Palmeiras, ladrão de gay, vai cobrar Ele vai cobrar, aquela malandragem Porrada, pegou o goleiro A queimar roupa na malandragem E nem soltou Ele nem soltou O Jomar já tinha tirado o colete Agora Julinho, bora a cobrança O André Bebel não deu nem rebote Tá autorizado Julinho, porrada, balançou Canto, direito do goleiro Faz um a zero Lá vai Harold Ram Ó, tá se adiantando, ó Tá se adiantando Autorizado, eu vou olhar, ó Bora, soltou Tá empatado Tá empatado O Nissim, o ladrão de gay do shopping palmeirense Não costumava perder pênalti assim Não costumava perder pênalti assim Sabe que... Acho que eu vou é bater Acho que eu vou é bater Rafael vai desencantar Rafa gol Com chuteira nova Rafa gol Ele e o Niação Correu Bora, soltou Eu queria ver Eu queria ver o Rafael fazendo gol Ela com bola rolando Eu queria ver o Rafael Ela fazer gol com bola rolando Eu queria ver De pênalti eu faço De pênalti eu faço Quero ver com bola rolando Qual o nome dele? Fernando Fernando Ele bebeu Pegou Acabou Senta o time de azul Com o verde Oi? Oi, mano Tu queimando Tu ser irresponsável Tu foi humilhar o goleiro Aí deu no que deu Mas não ganharam É não, era ali, ó Pá Aí, Tobia Que é o humilhar o goleiro Que é o humilhar o goleiro Não é não, Hilton Que é o humilhar Reclame bem aí Fazendo vergonha, pô Que é isso, pô Vai Jogador do marechal Futebol clube Perder pênalti desse jeito E se chegar nos mata-mata Como é que fica? Aí não pode perder um pênalti desse Não é não? Pois é Viu os vídeos já? Gostei demais Graças a Deus Pois é E aí, já passou pro Cicinho Ele acabou de passar aqui, ó Oi, ali era ele, não? Era que pegou a bola lá Ah, sim Nem sabia que era ele Pois é Mas se tu bater um pênalti desse no marechal Tu tá enferrado Só tem goleiro bom lá É só uma pelada Só uma pelada Pois é Pois é Agora vamos pra segunda pareia Senta aquele time ali, né? Autores Habitazin Bola rolando na segunda pareia Trabalhando no campo de defesa com o Jomar Já faz o lançamento para a Rafa Gol Aí só tem o Xerifão Francimar pra fazer o peso E o corte É lateral para o time Para o time de azul Francimar vai mexer o balão de couro Tá com a máscara na cara Deu reversão Demorou demais E o ranking tá pitando Já bota na boca do gol com o Francisco Desce Dá um tapa na bola Corta Ismael O Júnior Baiano Acaba com a festa Domina o Hilton Cavalho Dá um tapa na bola Toca pra André Bebel Agora quem foi pro gol Agora quem tá no gol deles É o Lieson Fizeram só uma troca Lieson Time de vermelho Toca no Francimar O Francimar Dá um lançamento pra bola Arão desvia de cabeça O Tobias fura Jomar dá um Chapezaço no Kleber E o Hilton Cavalho Acaba com o Pelado Ah não Pelado é no gol Trabalha com o Hilton Cavalho Julinho Bom pra lateral Tchau